Táticas de vendas, combos, venda de combos, indicações, dicas diárias, é tudo isso que você vai ver dentro da minha nova comunidade fera no balcão, comunidade fera no balcão. Temos como que funciona essa comunidade. Olha, essa comunidade é única e exclusivamente para quem já trabalha em farmácia e quer ter aquela motivação diária para vender, para atender bem, para indicar, para entender diferentes táticas de venda, diferentes combos de vendas ali para o dia a dia do balcão na farmácia. O que acontece? Eu tenho meu Instagram, Guido Balconista, acho que vocês estão aqui, é porque vocês vieram de lá, vocês me conhecem de lá. Eu posto coisas diariamente, só que, cara, é muito limitado. Se eu pegar, por exemplo, uma foto dessa daqui que eu estou te mostrando aqui, ele simplesmente não deixa eu postar essa foto aqui. Eu tenho que borrar ela, eu tenho que arriscar ela, eu tenho que saber quais as palavras que eu vou utilizar. Inclusive, eu já perdi minha conta algumas vezes aí por causa de simples apostamento, simplesmente apostar ali um ibuprofeno. Ou seja, é praticamente inviável eu me comunicar com vocês de uma forma que vocês aprendam de verdade, entendeu? Uma forma que vocês aprendam a real essência do balcão raiz. Show? Então, eu vou abrir as inscrições aqui para minha comunidade, a comunidade de Fernando Balcão. Como que vai funcionar essa comunidade? Você apenas três passos, três passos, tá? Você vai ter stories exclusivo comigo. Você não precisa nem sair do Instagram, tá? Stories exclusivo é o famoso Close Friends. É uma comunidade fechada ali, somente para acessar esses stories, beleza? Assim que você clicar no botão aqui abaixo, vai ter uma abazinha lá para você colocar teu e-mail. E aí, tu vai colocar o teu arroba de Instagram. Esse arroba de Instagram, eu vou pegar esse arroba de Instagram e vou colocar ele lá no meus melhores amigos. Os melhores amigos da Close Friends. Para quê? Para me comunicar com você. Falar com você, dar dica de vendas, falar do atendimento, falar como que eu fiz aquele como lá. E aí, só você que está aí vai ver esse Instagram. Ou seja, se eu postar aberto, vai ver um monte de gente lá, não sei de onde, começa a denunciar. O Instagram já banha a imagem, já pode ser que banhe o perfil. Eu fazendo dessa forma, só você que vai acessar. Então, você que está lá, você está lá para aprender. Você não está lá para ficar querendo hatear as coisas, entendeu? Então, é isso. Então, vai ter o Instagram, vai ter o Instagram que é o Close Friends. Todo dia eu vou postar uma coisa diferente, todo dia você vai aprender uma coisa diferente, beleza? O Instagram, ele não vai repetir as informações. Por exemplo, vai ter 24 horas para você consumir ali, você consome, você já interage comigo, você faz uma pergunta, eu já te respondo ali na hora. Porque assim, uma vez você perguntando, fazendo uma pergunta, naquele Close Friends, vai aparecer uma... Aqui no nome do teu Instagram, tu abriu aqui teu Instagram, lá em cima do Instagram aqui, vai aparecer uma bolinha, eu com uma bolinha verde. Se tu ver que me apareceu uma bolinha verde, é que já tem uma história exclusivamente para você, entendeu? E aí, você clica nele lá e se teve alguma dúvida, você vai lá e me pergunta. Na hora que tu me perguntar, eu já sei que você é do Close Friends e eu já te respondo, entendeu? Então, vai funcionar basicamente assim. E aí, vamos ter uma comunidade exclusivamente fechada e secreta, que só vai saber o que está sendo postado, que a gente vê lá, entendeu? E, James, aonde é que vai ficar essa comunidade? No aplicativo. Vai ter um aplicativo, você vai abaixar no teu celular. E de vez em quando, eu vou lá e faço uma live, eu vou lá e posto um texto para você ler, um artigo para você ler, alguma coisa diferente para você ler, uma imagem, entendeu? Ou seja, cara, vai ser toda uma estrutura para te receber e fazer com que você venda todos os dias ali, entendeu? E use todos de uma tática diferente. Cara, imagina que doido. Você já aprendeu tudo de uma coisa diferente e você já coloca em prática ali. Como não vai ser muitas coisas assim diariamente, vai ser uma coisa ali, ó. Já põe em prática lá. Você vai lá e coloca em prática. Depois você vai lá e interage comigo no meu Instagram. Você interage na comunidade. Você interage no grupo de WhatsApp. Eu vou criar um grupo também de WhatsApp, onde você vai conversar com outros membros. Manda receita, faz a pergunta, debate sobre alguma venda que você fez, sobre um combo que você fez. Então, vai ser muito massa, beleza? Então, é isso, galera. Eu acho que não tenho mais nada para falar. É isso. Aqui abaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai colocar teu nome, teu e-mail, teu telefone também, para entrar no grupo do secreto. Teu arroba de Instagram, para você entrar lá no close frente do Instagram e receber os stories exclusivos meu, entendeu? Então, vai ser muito massa mesmo. Espero que você vá para lá. Vai ser apenas R$ 29,90 mensal. Você clica lá, coloca os seus dados aí todo mês. Aí você vai estar pagando esses R$ 29,90, beleza? Quando você não quiser mais receber mais as dicas, as táticas de venda, se você quiser sair fora, é só você ir lá e cancelar e pronto. Clicou no botãozinho, cancelou e acabou, entendeu? Então, é isso. Totalmente transparente. Não tem mais minhas palavras. É isso, beleza? Clica no link, vem para cá. Ó, lá dentro da comunidade já vou postar um presente para você. E só vai saber que presente é esse que a gente vai lá dentro, beleza? Então, clica aí, vem para cá e eu te espero do outro lado. Então, vamos lá.